Fala galera das Interwebs, arroba Valdirzeira aqui novamente para mais um videozinho do canal do Endo Talk no YouTube. Isso aí, hoje eu quero fazer mais um quadro dicionário, falando sobre adaptação. O que é adaptação? O que é adaptação boa? Roda a vinheta e você vai descobrir. Bom, pra começar eu preciso explicar o que é esse quadro dicionário aqui, né? Esse quadro dicionário é um quadro que eu faço aqui, que o nome já sugere tudo, né? É um dicionário, eu explico conceitos da cultura pop, da filosofia e tudo mais, que geram um certo debate aí no mundinho nerd, né? Então eu venho aqui pra gente começar um debate, né? Começar alguma definição mais precisa de algumas coisas e tal, pra gente entender. Vou deixar aqui em cima o link, o card com a playlist completa, pra você ver os outros que vieram antes desse. E é isso aí, bora lá então pra mais um dicionário, dessa vez falando sobre adaptação. Bom, a primeira coisa que eu fui fazer é ir no dicionário do Google mesmo, né? Eu não tenho mais um dicionário impresso aqui, aquele que você ficava vendo na escola, né? Os mais antigos, como eu, vão lembrar. Que eu fui no dicionário do Google mesmo, pra pegar algumas definições básicas pra gente começar a entender. Então eu vou me entender o que é adaptação segundo o dicionário. E segundo o dicionário, a adaptação é um substantivo feminino, ação ou efeito de adaptar-se, ajuste de uma coisa à outra. Por extensão, utilização de qualquer tipo de objeto ou utensílio para finalidade diversa de seu uso primitivo. E ainda por extensão também, é um processo pelo qual um ser, um sujeito, se adapta a uma nova situação. Ou seja, então a adaptação é pegar uma coisa que tinha uma finalidade inicial e transformar essa finalidade. Colocar ela pra fazer uma outra coisa que ela não fazia antes. Por exemplo, quando você muda de cidade, você se adapta à nova cidade. Quando você muda de trampo, você se adapta ao novo trampo. E aí tem algumas definições conforme áreas do saber, assim, que o dicionário dá pra gente também. Por exemplo, adaptação na biologia. Na biologia, a adaptação é a capacidade dos seres vivos ajustarem-se ao ambiente. Mais ou menos a pegada darwiniana aí de evolução. Característica de um organismo ou de uma espécie que possibilita a sua sobrevivência em um determinado ambiente. E nova questão ali do Darwin, né? De adaptação, de evolução das espécies, né? As paradas vão mudando aleatoriamente, assim, e aí a que for mais adaptada àquele ambiente sobrevive, né? Tem também a adaptação na música. Na música é a transformação menos elaborada que o arranjo de uma peça musical para ajustá-la a uma nova finalidade. Ou seja, a transformação de uma música em alguma outra música que não seja um novo arranjo. E aí, por extensão, a gente tem adaptação nos meios de comunicação. Que é a adaptação de uma peça escrita pra um outro tipo de meio. Uma outra forma de apresentação. Então, você tem a notícia escrita no jornal. Essa notícia tem que ser adaptada pra aparecer na TV, pra aparecer no rádio, né? Porque a escrita você lê, o rádio você ouve, e a TV você assiste e ouve. Tem também a adaptação na literatura. Que é a transposição de uma obra literária pra um outro gênero. Então, é pegar uma obra literária de um gênero específico e transformar isso pra outro gênero específico. Bom, essas são algumas definições do dicionário, tá? Então, a gente viu que é transformar. A adaptação é transformação. E por que eu tô falando isso, né? Porque tem muita gente que cobra a tal da fidelidade nas adaptações. Mas adaptações precisam ser fiéis? Bom, e aí o que eu fiz? Eu fui estudar, né? Fui pesquisar também, né? O que os autores já falavam sobre isso, assim? E aí, pra começar, eu fui no Google mesmo, assim, ditei adaptação cinematográfica. E aí eu achei o site do Instituto de Cinema de São Paulo. De acordo com o site deles, roteiro adaptado é aquele que tem como base alguma outra obra já existente. Seja um livro, um conto, uma peça ou até mesmo outro filme, tá certo? Então, pra gente entender o que é roteiro adaptado, a gente tem que entender que é isso. Que é um roteiro que se baseia em alguma obra pré-existente, podendo até mesmo ser outro filme. Não precisa necessariamente ser um livro, um quadrinho, por exemplo, remakes, reboots e tudo isso são roteiros adaptados. Porque pega o filme lá, original, e adapta pra um novo tempo. E veja, adapta pra um novo tempo, adapta pro novo público, pra um novo formato. Então, já começa aqui o debate sobre fidelidade. Então, o remake precisa ser ipsis litro, o filme antigo? Não precisa, porque senão a gente já teria o filme antigo. Então, qualquer pequena mudança já é uma adaptação, já é uma transformação. E aí, eu achei um artigo bem legal na internet aí, da Thaís Maria Gonçalves da Silva, intitulado Reflexões sobre a adaptação cinematográfica de uma obra literária. Opa, opa, olha aí, isso aqui que interessa pra gente. Adaptação cinematográfica de uma obra literária. Então, vai pegar uma obra literária, seja ela um livro ou um quadrinho, e adaptar isso pro cinema. Levar isso pra telona ou em formato de série, pras telinhas. Como aconteceu com Sandman agora, mais recentemente. Mas a adaptação, especificamente de obras literárias, é uma questão de debate de muitos, muitos autores. Desde que o mundo é mundo. O cineasta polonês-francês, que tem origem polonesa e francesa, Jean Epstein, em O Cinema do Diabo, de 1947, afirma que as palavras têm que ser arrumadas de maneira lógica pro leitor, pra que ele possa compreender a realidade e qual elas correspondem. E, finalmente, desencadear a emoção contida nelas. E aí ele vai dizer, abre aspas, Por outro lado, a simplicidade extrema com que se organiza uma sequência cinematográfica, onde todos os elementos são, acima de tudo, figuras particulares, requer apenas um esforço mínimo de decodificação e ajuste para que os signos da tela adquiram um efeito pleno de emoção. Ou seja, pro Epstein, o cinema é muito mais simples, mais direto ao ponto. Você não precisa decodificar nada. As coisas já estão passando ali na tela e você já tá compreendendo o significado completo daqui. Já a leitura envolve participação do leitor, porque ele decodifica a sequência lógica com que as palavras estão escritas. Ele vai lendo palavra por palavra e aí pega esse contexto todo, decodifica e nesse processo significa a obra. Ou ressignifica a obra, porque o autor quando escreve tem uma intenção, o leitor quando lê tem, pode ter outra intenção. É certo? É por isso que na sua cabeça você cria o sentimento quando você tá lendo, você imagina os personagens, mesmo que não seja descrito, você imagina a voz deles até mesmo, e aí você vai criando significado em cima das palavras escritas, né? Que elas deixam várias lacunas, assim. Por isso que muita gente tem apego ao livro, assim. Porque você tá ajudando a dar sentido, significado pra obra quando você tá lendo. Aí quando vem a adaptação e não é igualzinho o que você imaginou, você se frustra. E isso vale pra tudo, cara. Ambientação, fotografia, né? Que você imagina na sua cabeça como seja, até caracterização. Seja física, seja psicológica ou comportamental dos personagens. Já o autor Ronald Johnson, em seu livro Literatura e Cinema, defende que o filme adaptado de uma obra literária tem de ser julgado como uma obra original, pois a informação semântica até pode ser traduzida, mas a estética é, teoricamente, intraduzível. Ou seja, você pode pegar o conteúdo semântico, a história e traduzir, mas a estética, o modo como foi escrito, o modo como é feita aquela obra, não tem como se traduzir pra um outro formato. Cada experiência estética é uma experiência estética única, cara, tá ligado? O autor chama atenção pra diferença entre história e discurso. A história é formada, basicamente, pelos eventos que se seguem, né? E as ações narradas numa determinada realidade onde se inserem as personagens. E o discurso é isso que eu falei pra vocês, o modo como essa história é contada, narrada, como os eventos acontecem. Ou seja, a história semântica pode até ser traduzida. Você pode contar a história das personagens, você pode pegar, Ah, eles se conheceram aqui, lá e tal, e depois viajaram pra outro país, e aí voltaram e tiveram um filme. Isso você pode traduzir, você pode tanto escrever, fazer um quadrinho, como fazer um filme, narrando essa sequência de eventos. Mas o discurso, a estética, ela tem que mudar. Porque quando você tá escrevendo, você tá usando palavras. Quando você tá fazendo quadrinhos, você tá usando palavras e desenhos estáticos. Quando você tá fazendo um filme, você tá usando imagem, sonho e movimento. É diferente? Porque o discurso pressupõe um meio pelo qual ele vai ser transmitido. E se esse meio muda, o discurso também muda, tá ligado? Ele vai se adaptar ao novo meio. E além disso, segundo Johnson ainda, há o desafio da intertextualidade. Isto é, transportar um texto de um meio pro outro, de um formato pro outro. E isso apresenta os seus desafios. Porque se você parar pra pensar, é quase como se fosse uma tradução. Isso porque numa tradução, você tenta preservar a mensagem mais fielmente possível. Mas existem coisas que são impossíveis de traduzir. Expressões idiomáticas, gírias, palavras que não existem na outra língua. E aí, como é que você vai traduzir isso? Então você precisa encontrar recursos na língua nova que se assemelham ou que passam uma ideia semelhante àquilo. Então você preserva a mensagem, mas você muda algumas coisas. Porque é impossível não mudar. Porque cada língua é uma língua. Cada idioma é um idioma. Vai ter coisas específicas do seu idioma que não vão ser espelhadas em nenhum outro idioma. Porque é cultural. Adaptar dos quadrinhos ou da literatura pro cinema é mais ou menos como se fosse isso. O livro tem suas especificações que não dá pra copiar no quadrinho, que não dá pra copiar na telona. Porém, a adaptação diferente da tradução não precisa se prender a preciosismos. Ela pode recriar, remodelar, encaixar novos elementos. Afinal, nem tudo que foi escrito se adequa ao audiovisual. E aí que é muito importante. Tem coisas que só funcionam nos quadrinhos. Tem coisas que só funcionam na literatura. Assim como tem coisas que só funcionam no cinema. Além disso, tudo que foi escrito, foi escrito num determinado período histórico. Pro bem ou pro mal. O autor é fruto do seu tempo. Seja pra abraçá-lo e reforçar as ideias vigentes. Seja pra negá-lo e criticar as ideias vigentes. Mas mesmo assim, ele só pode ir até onde o seu tempo permite. Sabe qual é? Por mais genial que ele seja. O Machado de Assis não poderia escrever sobre smartphones. Sobre o vício que a gente tem em TikTok. Porque o tempo dele, as pessoas nem imaginavam que a gente ia ter internet, TikTok, redes sociais. Tá ligado? Mas os tempos mudam. A sociedade não é uma realidade estanque e parada no tempo e espaço. Ela muda. Ela avança. Retrocede algumas pautas. Mas os seus conceitos, eles são alterados ao longo do tempo. A sociedade se adapta aos novos tempos. As novas pessoas que fazem a sociedade. As novas demandas. As novas tecnologias que surgem. As novas descobertas científicas. E isso faz com que muitas coisas fiquem ultrapassadas. Fiquem datadas. E aí, algumas coisas vão ter que mudar da obra original. Não adianta chorar, cara. Vai ter que ser adaptado. Vai ter que ser mudado. E como a gente viu no dicionário, a adaptação é alteração. É transformação. O melhor é entender, então, que a adaptação é uma obra nova que se inspira em algum outro material. E aí, eu enxergo quatro possibilidades pra adaptação. Ela pode adaptar fielmente o material original e ficar bom. Como é o caso de 300. E, em certa medida, o Watchmen até o final ali. Adapta Ipsos Littre, quase quadrinho, quadra a quadra. Zack Snyder gosta muito, né? De adaptar quadra a quadra. Mas ela também pode ser fiel e ficar uma merda. Como os uniformes fiéis da Marvel. A Marvel mexe com os uniformes fiéis, tipo, da Wanda Maximoff lá no WandaVision. E no Thor agora, no Thor Amor e Trovão. Pra mostrar que, puta, a fidelidade nem sempre é uma boa ideia. Lembra do uniforme do Demolidor? Daquele filme antigo lá ruim, com o Ben Affleck? Pois é. Mas também pode não ser fiel e ficar muito bom. A própria Marvel, o UCM, o universo cinematográfico da Marvel, faz muito isso. Adapta histórias. E as pessoas gostam. E fica bom. E pode também não ser fiel e ficar uma porcaria. Como foi o Homem-Aranha 3 e Liga da Justiça de 2017. E o Homem de Ferro 3. E por aí vai. Em suma, fidelidade não é sinal de qualidade numa adaptação. A adaptação boa é aquela que consegue manter a essência da obra original. Transformando o que for necessário pra se encaixar no novo formato. Seja ela o cinema. Seja ela a série. Pra televisão, pra streaming. E no seu novo tempo e contexto histórico. É isso. Espero que vocês tenham entendido. Gostado também. Coloca sua opinião. O que você acha? O que você achou da adaptação de Stainman? Foi fiel pra caralho, né? Pois é. Mas alterou bastante coisa também, né? E aí? Qual que é o peso? Fidelidade e adaptação, né? Então, aí. Deixa seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Curte e comenta. Ativa o sininho. E segue a gente aí nas outras milhares de redes sociais que a gente tá. E é isso, tá? Daqui a pouco vai aparecer vídeos aí pra você continuar com a gente aqui no canal. Então, é isso. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.